Sousa Guidalgo até São Paulo, todo mundo pra ele é o asco de ouro do Sigerê, vai lançando lá! Esse é o regalo de Doutor, abaixou a cabeça, abaixou o chapéu, deu um burro com o fim do marroco, vai agora! Alain, Alain de Sousa Guidalgo até São Paulo ali, sensacional, rodando bonito, vai com ele, abre espora, abre espora no...